Música 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 Abie tá saindo mestre Música Abie tá saindo mestre Abie li li Música 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 Padre abiii Abiii nezaman aşağı ineydik Abiii nezaman aşağı ineydik Bugün ineydik Abi ineydik La abi bu ne kadar yükseklik Etme abi Abi etme Abiii Abi indir bizi abi Abi atmayalım okur bandolaya bak Abi ne yetiyse sallaysın beni Bir şey etmiyor La ilahe illallah muhammederisin Allahümme selle ala zihidine muhammed La ilahe illallah muhammederisin La ilahe illallah muhammederisin Allahümme selle ala zihidine muhammederisin Abi aşağımızda taş kayalık Dışersen kesin aldık abi Valla mi yiyorsunuz Abi ellerim o saymamış Gelmiş miyim kalmış miyim Abi indir bizi abi Abi indir bizi Abi nereye indiriyiz sen indir abi Abi babam izleyecek beni hep bakıyordum abi Ooooooo Abi babam izleyecek beni hep bakıyordum abi Ooooooo La deniz ayaklarımın altında laaa La kurtar beni abi Tutarın beni laaa La gidin o yara git La o yara git La yaklaşma La yaklaşma Rüzgar gidin abi etmem Abi etmem Aramızı Abi paraşütü yükseltmeye mi çalışıyorsun Oooo Saç çenketme abi La dalga'yı sun Allahüm leyle illallah Vaaaa Bak ama herif La aşağı bak ama herif Ne var aşağıda Abi madir abi Allah aşkına Abi şey yapmayın risco tomam é medo de remer der badafonte uma olha o cara ó ai 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 tchau aaah meu filho da Lage da l wasná já a rapidez só que os mais éstasem ahahahahah Você está muito bom! Você está muito bom! Você está muito bom! Vamos lá! Vamos lá! Gente, o pessoal é muito bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Quando a gente está chegando, a gente está muito divertindo. A gente está muito gostando, a gente está muito gostando. Quando a gente está хando está ficando, porque a gente está perdendo a gente tem que seguir Ele está ficando até o dia, 중izando a gente, tem que agradecer a gente! Então, nós aprendemos mesmo, nós deixamos o dia Same, você está ficando, e que é isso comenta ajudar aqui, a gente gostou da gente, nós estamos aqui, às vezes, as pessoas desaparecem, para nós acrobaticos e divertidos, divertidos e divertidos. A maioria das sombra, a maioria das sombra, a maioria das sombra. Por isso, sempre com interessante e interessante. A gente gosta de givir, depois de vermos. Nós também estamos muito feliz, porque a gente está muito feliz.